E nesse vídeo eu trago pra vocês quanto em reais e dólares eu já ganhei com X-Infinity nos meus primeiros 15 dias de jogo dentro da plataforma. Nesse vídeo eu conto pra vocês quanto e qual a minha experiência com esse jogo até aqui. Fica ligado, é logo após a vinheta. Vem comigo! Fala família, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e como prometido, nesse episódio eu trago pra vocês os meus ganhos nos meus primeiros 15 dias dentro desse jogo X-Infinity, um game de NFTs que tem dado o que falar aí ultimamente dentro do mercado de games. Tenho certeza que se você acompanha aqui o canal, você já deve ter escutado falar porque eu já fiz diversos vídeos a respeito deste jogo aqui. O Mario já trouxe vídeos e também lives a respeito desse jogo. E hoje eu vou trazer o que muita gente quer saber, quanto que eu fiz em 15 dias jogando esse jogo aqui. Então eu trouxe pra vocês essa planilha aqui que não é nada muito elaborada. Uma planilha bem simples aí que eu fiz na correria só pra ter o controle de quanto eu aportei, quanto que eu entrei, quanto Ethereum eu gastei pra fazer parte desse investimento, pra fazer parte deste jogo aqui. Eu já tinha aberto com vocês esses números em outros vídeos, porém vou abrir novamente aqui de maneira mais clara agora por meio de uma planilha aqui montadinha e você vai entender tudo certinho e quanto eu ganhei. Então começando aqui galera, como eu tinha falado, o meu investimento em Ethereum foi 0,74, beleza? E a quantia restante eu tenho lá na Ronin Wallet, que é a carteira da X-Infinity que eu não gastei. Porém eu botei como investimento total aqui, que foi o que eu tirei da minha carteira pessoal e joguei pra dentro desse jogo, que foi esse valor aqui então. No dia que eu tirei, a cotação do Ethereum estava em 1.750 dólares. Então o meu investimento total foi de 1.382 dólares naquele dia. O que dá aí na cotação do dia que eu entrei, 7.203,74 reais. Aqui galera, muito simples, tá? A gente pode ver aqui nessa primeira coluna as datas, né? Ou seja, o período que eu comecei a jogar, que foi no caso no dia 20. Vocês podem ver aqui que a minha quantia de SLP ganha é aqui a próxima coluna. E vocês podem ver que 12 é um número muito pequeno, justamente porque no período que eu comecei a jogar, esse jogo estava enfrentando algumas turbulências, a gente estava com o servidor um tanto quanto congestionado, não se podia jogar, toda hora travava, o servidor caía, a gente não conseguia entrar. Basicamente não conseguia jogar o jogo, ainda assim eu consegui ganhar 12 SLPs aqui. No dia seguinte foi um pouco melhor e foi melhorando a cada dia conforme o servidor foi estabilizando. Aqui nós temos aqui a cotação em dólares da moeda SLP a cada dia. Lembrando que isso aqui galera, eu só botei para controle meu, tá? Essa cotação aqui pouco importa. O que importa na verdade é o dia que você for receber essas moedas e vender, no caso as criptomoedas, para receber então o seu pagamento. Essa vai ser sim a cotação final que você venderá os seus ativos, vai ser a cotação que você deve considerar quando realizar uma planilha como essa. Porém como eu estou fazendo um controle aqui, para entender também como a moeda está valorizando, como é que está sendo essa variação de preço, eu botei aí todo dia às 9 horas da noite, eu coloco o preço que a moeda fechou 9 horas da noite aqui na minha planilha. Vocês podem ver que ela oscila bastante, desde o dia que eu comecei 0,29, foi para 0,34, chegou a 0,36 se eu não me engano, mas já estamos aí em 0,20 normal. Deve ter muita gente realizando essa moeda pelo fato de ter passado aí 15 dias, lembrando que o jogo sempre paga em 15 dias. Então eu recebi, muita gente deve ter recebido esses dias também, então provavelmente é o porquê a moeda tem caído bastante. Nessa próxima coluna aqui a gente pode ver o valor de dólares farmados dentro do jogo, então basicamente a quantidade de SLPs vezes a cotação de SLPs vai dar aqui logicamente quanto eu farmei em cada dia, vocês podem ver aqui rapidamente pegar uma média para vocês, uma média de 32 dólares, se a gente multiplicar por 5 aí dão quase 200 reais por dia. Logicamente aqui no começo o servidor estava congestionado, eu não conseguia jogar direito, exigia muito tempo, meu time ainda era um time muito inicial, com nível muito abaixo, se a gente pegar a minha média dos últimos 7 dias, por exemplo, que foi realmente quando o jogo começou a ficar de verdade para mim, eu comecei realmente a conseguir realizar as missões diárias de maneira rápida, de maneira fácil, sem gastar muito tempo e receber até um retorno maior, eu tenho recebido aí 178 em média SLPs por dia. Se a gente multiplicar por 5 e 15 mais ou menos, multiplicar pela cotação também, dá em torno aqui, vocês podem ver, eu botei o valor em reais aqui, dá esse valor aqui em reais, então 200 reais aí é a média, se a gente fizer aqui, 210 reais é a minha média nos últimos 7 dias, nos últimos 7 dias eu fiz 1.474 reais, e aqui a gente pode ver as minhas moedas acumuladas, conforme eu tenho o ganho aqui, eu vou acumulando as moedas aqui também. Então no momento na minha carteira existem 1.952 moedas, que caso eu quisesse vender aqui com o preço médio da SLP que eu tenho, eu teria aí em torno de 2.546 reais. Eu tenho um pouco menos que isso, obviamente, porque o preço da SLP caiu, como eu estou vendo aqui, essa cotação aqui está em amarelo, porque eu sempre fecho às 9 horas da noite, e no caso, como ainda são 3 da tarde, eu estou gravando esse vídeo, eu botei em amarelo aqui para lembrar, para eu atualizar às 9 da noite. Então a cotação do dólar eu botei a de agora, eu botei a cotação da SLP do momento que eu estou gravando, e aí deu esse resultado aqui, 211 reais no dia, o que também não é ruim, né galera? A gente pensar que eu gastei 7.200, eu estou recuperando 211 por dia, em pouquíssimo tempo eu vou conseguir recuperar o meu investimento. Nessa parte aqui também eu coloquei um break even, que para quem não sabe, é justamente quando a sua receita, ela chega de equilíbrio com o seu investimento, com o seu custo, então o meu custo foi esse aqui de 7.200, o meu retorno até agora foi esse aqui de 2.500, o meu break even, quanto falta para eu ficar no 0 a 0, faltam 4.600 reais. Então basicamente o que eu posso te dizer, é que a média que eu tenho recebido nos últimos dias, tem sido aí de aproximadamente 210 reais, então aumentou bastante se comparado ao início aqui, que eu tinha 130 reais de média, então se a gente pegar esses últimos 7 dias, onde ficou de verdade mesmo 210 reais por dia, se a gente pegar isso no longo de 30 dias, que é um mês completo, a gente vai fazer aí em torno de 6.000 reais, lembrando que essa quantia de SLPs aqui pode subir ainda mais, então a minha média vai chegar aí na casa dos 200, 190 por dia, então com certeza vou estar recebendo mais reais e mais moedas aí diariamente, o que naturalmente vai fazer com que o meu investimento se pague de maneira mais rápido. Então para você aí que está me escutando, está valendo a pena no momento que eu estou comentando com vocês esse vídeo, eu não conheço nenhum outro investimento no dia de hoje, onde você consegue entrar e se pagar em pouquíssimo tempo, então é um jogo que é uma novidade, onde você joga, logicamente existe um investimento à frente, mas se você tiver força de vontade de entender sobre games, você consegue rapidamente recuperar o seu investimento, então realmente uma coisa de outro mundo até então, até o dia de hoje está parecendo ser uma boa oportunidade, lembrando que aqui no canal nunca é conselho financeiro para ninguém, isso é apenas uma opinião minha e também um conteúdo aqui educacional para você entender o quanto eu estou podendo faturar com esse jogo aí em 15 dias. Então 15 dias me renderam 491 dólares, o que é aproximadamente aí 2.546 reais. Agora eu entrei aqui dentro do Marketplace do X-Infinity, vocês podem ver que esse aqui é o meu inventário, no caso tem a minha conta aqui com o meu saldo, falei para vocês que eu não tinha gastado tudo, então tenho 111 aqui de saldo, se eu quiser tirar daqui, vai diminuir ainda mais o meu investimento lá, o meu break-even dentro desse jogo, beleza? Aqui eu tenho o meu inventário que mostra os meus Axies, eu tenho minha atividade, então quanto eu paguei nos meus Axies, aqui eu posso fazer o claim dos meus tokens, então receber os meus tokens na minha carteira. E como vocês podem ver, eu tinha falado para vocês que eu tinha 1952 tokens para receber e é exatamente a quantia que eu tenho aqui que eu posso receber no dia de hoje. Lembrando que a quantia que você tem aqui vai ser disponibilizada para você a cada 15 dias que é feito o pagamento deste jogo aqui. Então clicando em claim aqui, vou fazer junto com vocês, vou clicar em claim now e vai receber aqui, vou ter que assinar aqui dentro da Ronin, vou confirmar e vai estar dentro da minha carteira Ronin em pouquíssimo tempo. Dei um F5 rápido aqui galera e já está dentro da minha carteira, vocês podem ver o meu saldo aqui em Ethereum congelado, WI, tenho Axies aqui, no caso eu não tenho nenhuma Axie Infinity, nenhum token AXS, tenho 3 Axies aqui embaixo e como vocês podem ver, agora também tenho 1952 SLPs, que é aproximadamente na cotação atual 400 dólares, então é um pouco menos do que eu havia previsto aqui, que é 491 dólares, então perdi uma boa quantia por conta realmente dessa desvalorização do token voltando aí para a casa de 20 centavos. Então realmente, para mim não é interessante vender agora, o interessante sim, eu posso ir vendendo de pouco a pouco, fazendo um DCA aí também no momento da venda, para que eu também não fique tanto no risco, se essa moeda continue caindo, pelo menos eu estou vendendo parte dela, e estou realizando parte assim do meu lucro, não do lucro ainda, porque eu ainda não estou no lucro, mas estou realizando aí parte do meu investimento, então estou conseguindo recuperar parte do meu dinheiro, basicamente realizando essa DCA também na venda. Então não pretendo vender tudo agora, vou vendendo aos pouquinhos e ao longo do mês eu vou vendendo o restante, lembrando que daqui 15 dias eu vou ter mais uma quantia grande aqui, de SLPs para receber dentro da plataforma, e aí novamente vou realizar o DCA nas vendas, onde todo dia eu posso vender um pouquinho, é a estratégia que eu já expliquei para vocês aqui, funciona muito bem para você comprar Bitcoin, comprar criptomoedas, sempre comprar um pouquinho com o mesmo valor, então digamos que você tenha R$1.000, você divide em 10 vezes de R$100, e vai fazendo aportes de R$100 em datas estratégicas dentro de um ativo, sempre no mesmo período vendendo um pouquinho. Então da mesma forma aqui eu posso vender, todos os dias às 9 horas da noite, eu posso vender, por exemplo, 150 SLPs. Eu vou ter terminado com as minhas SLPs em 15 dias mais ou menos, e daqui 15 dias eu vou ter novas SLPs para vender aqui dentro do jogo, que é uma estratégia muito interessante, vou pegar uma média de preço provavelmente muito legal. Falando agora rapidamente sobre a minha experiência com esse jogo até aqui, bom galera, eu achei o jogo muito legal até então, logicamente ele é um pouco cansativo no início, porque seus bonecos são muito fracos, você perde toda hora, você não consegue ganhar as batalhas, no caso o modo aventura, não é indicado, como eu já falei em outros vídeos, você realizar o modo arena no começo do jogo, é interessante você realizar o modo aventura, para que você evolue seus bonecos cada vez mais, para você chegar num nível mais alto, no caso, por exemplo, meu nível, já estou nível 18 com os meus Axies, e conseguir realizar as aventuras de maneira mais rápida, e aí consequentemente receber os SLPs diários, das missões diárias, de maneira mais rápida também, o que vai otimizar muito o seu tempo, e vai fazer com que esse jogo não se torne um peso aí para você, seja mesmo um hobby, onde você joga ali uma, duas horinhas por dia, e acabou, você fez ali os seus 200 reais por dia, que é o que eles estão pagando atualmente, que é uma quantia muito interessante, então, atualmente, na minha opinião, está um jogo muito interessante, um jogo que tem muito a crescer ainda, existem muitas funcionalidades, que ainda não estão ativadas dentro do jogo, outras coisas que eu ainda não falei aqui, que eu provavelmente vou falar em vídeos futuros, como provavelmente essas lands aqui, esses territórios, que tem muita coisa legal, que dá para você fazer dentro das lands, então tem muita coisa maneira, muita coisa bacana dentro desse jogo, que a gente ainda não trouxe aqui, que provavelmente em vídeos futuros, eu vou trazer, mas depois dessa maratona aí, dessa semana passada, e essa semana de vídeos consecutivos, de Axie Infinity, basicamente trouxe para vocês, a minha experiência completa aí, durante os meus primeiros 15 dias, as minhas estratégias dentro da arena, as minhas estratégias para farmar SLPs, o Mário trouxe bastante conteúdo legal também, ensinei vocês a baixar o jogo, a fazer depósito, a fazer tudo o que você precisa fazer, para começar dentro do jogo, comprar os seus Axies, então tudo já foi ensinado, você pode começar, é só ir lá na playlist Axie Infinity, e assistir e maratonar os vídeos Axie Infinity, e aí se você quiser saber, ter uma estimativa de quanto você vai receber, eu trouxe para vocês a planilha também, que eu recebi na prática, nesses primeiros 15 dias de jogo aí, de Axie Infinity. E eu vou me despedindo por aqui, esse foi mais um episódio da Liga Cripto, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro de tudo, que rola aqui no canal, lembrando que tem vídeo novo, todos os dias, e eu tenho certeza, que você não quer perder nada, que rola por aqui. Se você gosta desse jogo, deixa aqui nos comentários, uma opinião a respeito desse vídeo, e também o que você gostaria de ver, aqui dentro do canal, a respeito de Axie Infinity, ou então a respeito de outro tema, relacionado às criptomoedas, que eu vou estudar e trazer para vocês. No mais, eu encontro vocês, no próximo episódio.